Nos próximos capítulos da novela Império, o Comendador reaparecerá vivo para o Maurílio e vai deixar o vilão em choque. Zé Alfredo terá uma ideia genial para colocar Maurílio atrás das grades. Ele vai preparar uma emboscada surpreendente e Maurílio vai tentar atirar no Zé Alfredo, mas vai acabar sendo preso e castigado. Vai ser uma das melhores cenas da novela. Tudo deverá acontecer quando Maurílio estiver assistindo TV e ouvir no noticiário. E hoje temos uma notícia bombástica. Ele pensa, sempre o sensacionalismo desses jornais. A notícia continua. José Alfredo Medeiros, o dono da joalheria Império, está vivo. E você não entendeu errado, o famoso Comendador está entre nós novamente. O corpo de Maurílio gela a ouvir isso e ele pensa. Isso não é possível. Eu estava no velório dele. Eu fui no enterro. Eu vi ele lá. A notícia continua e Maurílio vai se irritando cada vez mais e começa a gritar de raiva. Isso não pode estar acontecendo. Isso é mentira. Mentira. Eu não posso acreditar. Esse trapo de volta? Não, não. Isso é impossível. Então, de repente, ele recebe uma ligação da secretária da Império que diz. Seu Maurílio, olha só. Não sei se você já viu no noticiário, mas... O pilantra interrompe. Que o Comendador está vivo? Eu tiro esse infortúnio de ouvir sim. Se foi pra isso que você me ligou, nem precisava ter se dado ao trabalho. A mulher responde. Não é isso não, seu Maurílio. É que o Comendador marcou uma reunião agora mesmo com todos vocês. E isso te inclui. Ele responde. Era só o que me faltava. Ele desliga o telefone e vai até a empresa completamente revoltado. Chegando lá, todos estão à espera de Maurílio na sala de reuniões. Então, José Alfredo fala. Como bem você já foi informado. Ele interrompe o homem e diz. Você está vivo. Eu posso bem ver. Não sou cego. Mas por que eu estou aqui nessa reunião? O Comendador impaciente diz. Porque eu voltei e vou retomar as rédeas da minha empresa, entendeu? Estamos aqui pra você ficar sabendo disso. Maurílio ri e diz. A sua empresa, na qual eu ajudei com o meu dinheiro guardado, que salvou a sua empresa da miséria, é isso mesmo que você está me falando? O Comendador rebate. Nós vamos recuperar centavo por centavo e vamos te devolver tudo. E só precisamos de você, não se esqueça, porque o nosso dinheiro sumiu. Maurílio responde. Mas até aí eu ainda faço parte dessa empresa e continuo sendo parte do conselho, ou seja, tenho poder de voto. E se vocês me tirarem isso, eu tiro todo o meu dinheiro daqui. E daí sim, todos vão à beira da falência. José Alfredo fala. Você não tem como fazer isso, Maurílio. O vilão responde. Claro que tenho. Ou você acha que eu não me preparei pra isso? Que eu não me planejei? Vocês me subestimam demais. Todos vocês, inclusive. Mas eu consigo retirar todo o dinheiro sim. E eu acho bom você nem pagar pra ver. Porque, de qualquer forma, vocês não têm dinheiro mesmo. Cristina fala. Eu acho bom é você parar com isso, Maurílio. Senão vai ser muito pior pra você. Ele responde. Pior por quê? Eu que pus o dinheiro nessa empresa. Eu que salvei tudo isso daqui. E vocês continuam me tratando como um nada. E foi como eu disse. Vocês me subestimam muito. Ninguém aqui imagina o que eu sou capaz de fazer. Ninguém. Mas em uma coisa eu posso apostar. Se vocês continuarem me tratando assim, eu vou acabar com o Império em um segundo. Entenderam? José Alfredo fala. Cão que ladra não morde, seu pilantra. Maurílio dá uma gargalhada e responde. Então vai, comendador. Paga pra ver o que eu sou capaz de fazer. Quero só ver se você tem a coragem. Agora, por favor, vocês me deem licença que eu não posso ficar de papinho com o mais novo ressuscitado do pedaço. Eu preciso trabalhar. Coisa que nenhum de vocês fazem. Maurílio se retira da sala e João Lucas pergunta. E o que é que a gente vai fazer, hein? José Alfredo fala. Ainda não sei, mas nós iremos dar um jeito. Você pode ter certeza disso. Todos vocês fiquem tranquilos. Antes de continuar contando, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Império e te deixa por dentro de todas as novidades da novela. Aproveita e me conta se o comendador deveria ficar com a Isis ou com a Marta. Deixa seu voto nos comentários e escreva de qual cidade você assiste a novela. Retomando as cenas, ao sair da sala de reuniões e sabendo que eles ainda iriam demorar, Maurílio vai até o escritório de José Alfredo e implanta uma câmera com uma escuta em um lugar que ninguém poderia ver, para que o pilantra pudesse seguir e saber de todos os passos do comendador. Ele se retira do lugar e pensa Você não vai me escapar dessa vez, José Alfredo. Agora com o gravador, eu vou sempre dar um passo na sua frente. Você vai ser feito de bobo. Pode apostar que eu vou acabar com você. Nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Mas eu vou acabar com você. Ele continua andando pela empresa, até que encontra Cristina e diz Você acha que pode tratar os seus companheiros desse jeito? Ela pergunta Desse jeito como? O pilantra fala Dessa maneira hostil como você fez há pouco na sala de reuniões. Quem você pensa que é para achar que eu vou aturar tudo isso, hein? Você está colocando o futuro da empresa em jogo, falando daquela maneira comigo, viu? Porque tudo que eu disse durante a reunião é verdade. Cristina diz Se eu fosse você, eu não contava com a vitória antes do tempo. Ele fala E baseado em que você fala isso, hein? A loira diz Me baseando em como, todos esses anos, o meu pai dirigiu essa empresa com excelência. Logo, não vai sobrar muito para você. E com muito trabalho e dedicação, nós iremos te pagar o quanto antes. E, portanto, nós vamos nos livrar de você. Ela sai andando e Maurílio diz Não se eu acabar com a sua vida antes. Os dias passam e Maurílio começa a ouvir e ver todos os passos de José Alfredo pela câmera implantada em sua sala. Até que, durante a noite, ele percebe uma luz piscando dentro da saída de ar da parede e estranha. José Alfredo pensa Mas o que será que é isso, hein? Por que está piscando tanto? Então, após alguns segundos, ele se dá conta e sai imediatamente da sua sala e encontra a Marta. Ela, percebendo a aflição do marido, fala O que te deu, homem? Ele responde O Maurílio, eu acho que ele implantou uma câmera dentro da minha sala. Eu vi. Marta fica surpresa e responde Mas como assim? José Alfredo diz Eu vi lá. Mas como é que eu vou ter certeza disso? Como eu vou procurar uma câmera sem que o Maurílio me veja? A esposa fala Você pode simular um apagão e daí a gente passa um pente fino na sua sala. Ele concorda e diz É isso mesmo. Vou pedir para desligar em tudo. Se isso for verdade, Marta do céu, esse Maurílio que me aguarde. Porque eu vou... Nossa, você nem queira imaginar o que eu vou fazer com ele. Então, a energia é apagada e eles começam a procurar. Até que José Alfredo acha a câmera e fica completamente nervoso e diz Cabra filho de uma... Nossa, se eu pego ele, eu sou capaz de matá-lo. Mas o certo agora é fingir que nada aconteceu. Eu vou armar uma arapuca para pegar esse Maurílio. Marta pergunta Mas o que você pretende fazer? Ele diz Eu não sei, mas para que isso aconteça, eu preciso de sigilo absoluto. Marta diz Fica tranquilo, Zé. Eu quero mais aquele suma da minha frente. Dias se passam desde a descoberta e José Alfredo chama Cristina para conversar fora de sua sala. E ele conta tudo o que descobriu. Ela diz Eu não acredito que ele foi capaz de fazer uma coisa dessas. Que homem baixo! Então, ele fala Eu sei, mas não estranhe tudo o que você vai ouvir agora, entendeu? Haja como se você não soubesse de nada. Cristina estranha o pedido e diz Como assim? O que o senhor está falando? Ele responde Eu vou armar uma armadilha para ele ser pego. E eu vou acabar com o Maurílio, Cristina. A loira diz Credo, meu pai. Assim o senhor até me assusta. José Alfredo fala Só faço o que eu estou te pedindo, Cristina. Por favor. Eu preciso da sua ajuda. Eu não posso contar com mais ninguém aqui dentro. Ela responde Claro que eu vou fazer isso. Então, eles entram na sala do comendador E José Alfredo fala Eu te chamei aqui para falar que eu descobri quem está por trás da ruína da império. Ela se assusta e pergunta Como assim? Alguém aprontou mais alguma coisa? O comendador responde Não, na verdade quem aprontou fui eu. Meu informante ligou e disse que descobriu a identidade desse cabra Que está fazendo tudo isso com a empresa. Que tirou todo o nosso dinheiro. Ela diz E o senhor já sabe quem é? José Alfredo nega com a cabeça e fala Ele não quis me dizer. O telefone pode estar grampeado. Ele vai me dizer hoje, na rua da quitanda. Do outro lado da cidade, Maurílio ouve tudo o que o comendador diz pela escuta e fala Opa! Tem alguém que descobriu. Vai ser a oportunidade perfeita que eu estava esperando. Você vai virar presunto, José Alfredo. No escritório do comendador, Cristina fala Então espera aí, deixa eu ver se eu entendi direito. O senhor tem um informante secreto que sabe quem é que está por trás de tudo E não quer falar porque acha que está grampeado? Seu pai responde. Exatamente. Por isso ele marcou comigo hoje à noite. Cristina pergunta. O senhor está querendo que eu vá junto? José Alfredo responde. Não, não é isso. Eu só estou te informando. Ele me pediu para ir sozinho. Inclusive não vou levar o Josué. Ela fala. Mas espera aí, o senhor vai sozinho no centro da cidade numa rua deserta? É muito perigoso. Ele rebate. Eu sei, mas não tem outro jeito. Eles terminam a conversa e Maurílio diz. Mas que maravilha, comendador. Sozinho e sem o seu guarda-costas vai ser muito mais fácil acabar com você. Então, o pilantra pega seu revólver e fala. É hora de dar uma limpeza bem caprichada em você para garantir que não vai falhar hoje à noite. E daí acabou. É o seu final, José Alfredo. Então, a noite chega e Maurílio está dentro do carro à espera do momento certo para atirar no comendador. José Alfredo está parado em pé, bem no lugar indicado. E então, o suposto informante aparece. Maurílio pega a arma e diz. Um tiro para cada e pronto. Acabo com a festa de todo mundo. Ele sai sorrateiramente para não ser percebido e vai até o comendador. Maurílio começa a atirar em direção dos dois, gritando. De hoje você não passa, comendador. Eu vou fazer questão de ter certeza que você perdeu a vida, seu trapo. Nunca mais você vai pisar naquela empresa. Só se for para o seu velório. Eu vou acabar com tudo. Vai ser uma pena que você não vai estar aqui para ver. Mas eu não podia perder essa oportunidade única de te destruir, comendadorzinho de nada. E então, José Alfredo começa a revidar, dizendo. É hoje que eu acabo com esse cabra ou pilantra de uma figa. Eu vou acabar com a sua raça. É você que vai perder a vida para nunca mais duvidar do que eu posso fazer. Não foi isso que você disse durante a reunião? Você não pode me subestimar. Então os tiros começam a se cruzar e Cristina, que estava escondido assistindo tudo, fica com o coração na mão e pensa. Por favor, meu Deus, proteja meu pai. Eu não posso perdê-lo assim dessa forma. Sua reza se intensifica a cada disparo que houve, até que finalmente os policiais, que já estavam no local e observavam tudo, aparecem e dizem para Maurílio. Polícia, parado aí. Mãos para o alto. Você perdeu tudo. Eles enquadram o pilantra, que fala. Como assim vocês só vão me prender? Não vão prender o outro também? Ele estava atirando. O policial fala. O que ele fez foi legítima defesa. Quem atentou para a vida foi você. Maurílio responde. Vocês estão fazendo isso só porque ele é o comendador José Alfredo. Eu vou denunciar vocês todos por abuso de autoridade, entenderam? O policial responde. Não vai denunciar ninguém. Você está errado e vai ser preso com a gente. Cristina corre para o encontro de seu pai e diz. Eu sei que não deveria ter vindo, mas eu não aguentei de tanta preocupação. José Alfredo responde. O que importa é que nós conseguimos pegar esse Maurílio Ferreira. Então, eles vão até o homem que está sendo preso e o comendador diz. Acabou para você, seu lixo. Calma, ainda tem mais uma notícia surpreendente da novela Império. Para assistir, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo agora aqui na tela. E todo dia tem vídeo novo aqui no canal e eu estou te esperando, hein? Até mais. Tchau.